Ainda Sinto na Boca 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 Teu sorriso de alegria, é uma magia pra luta melhor Sem a tua companhia, com sabedoria, eu não fico só Sem a tua companhia, com sabedoria, eu não fico só Que amor gostoso é esse, quem bate o meu coração Me deixou tão dominado, estou apaixonado, cheio de emoção Me deixou tão dominado, estou apaixonado, cheio de emoção E para sempre, vamos ser felizes Vamos salvar o destino a sentir Vamos salvar o destino a sentir Que amor gostoso é esse, quem bate o meu coração Me deixou tão dominado, estou apaixonado, cheio de emoção Me deixou tão dominado, estou apaixonado, cheio de emoção E para sempre, vamos ser felizes Vamos salvar o destino a sentir Vamos salvar o destino a sentir Que amor gostoso é esse, quem bate o meu coração O eixo imaginário está girando A noite seu cenário está chegando O palco das estrelas no infinito Clareia o céu e a terra e a terra não morrer Assim é mais um dia que se foi Também mais uma noite que se vai Está escurecendo e terminando Mais um dia que ontem chamamos de amanhã A vida é uma estrela, esteja certo Se brilha o futuro, está mais perto Estrela de grandeza, sempre igual Tudo que acontece é natural Tudo que acontece é natural Estrela de esperança acende a mente E pulsa o coração na emoção A gente vai ver se chega a crer No futuro esperado acontecer Espera que o outro amanhã Será bem melhor E foi ontem A fé, a esperança infinita Enquanto ninguém acredita Que tudo vai mudar e não demora Não chegou a hora Precisa acreditar A fé, a esperança acende a mente E pulsa o coração na emoção A gente vai ver se chega a crer A gente vai ver se chega a crer A gente vai ver se chega a crer Vai mudar e não demora Não chegou a hora Precisa acreditar Quando a viola chora Me abro na poesia Me abro na poesia No começo da noite Até o raiar do dia No longo de um cavalo Faço o rastro mostradão Longe do passado A poeira levanta do chão Porteira fechada Campo e seco Vento frio Como é grande a saudade Bate feito marrefeio Mais um trecho de estrada O gado manso O gado manso na invernada Faço a minha cantoria Na primeira pousada Com o mole da marmada Tiro a poeira da garganta O velho coração Se acende Mas a paixão Não espanta Corteira fechada Corteira fechada Campo e seco Vento frio Como é grande a saudade Como é grande a saudade Bate feito marrefeio Mais um trecho de estrada O gado manso na invernada Faço a minha cantoria Na primeira pousada Com o mole da marmada Tiro a poeira da garganta O velho coração Se acende Mas a paixão Não espanta Não me canso em todos os momentos Dizer eu te amo A qualquer hora do dia e da noite Dizer eu te amo Mesmo estando ausente Em pensamentos presentes Grita a minha emoção Te amo, te amo Te amo sobre a luz das estrelas Te amo sobre os raios do sol Até na imensidão do infinito Te amo, te amo Te amo sobre a luz das estrelas Te amo sobre os raios do sol Até na imensidão do infinito Te amo, te amo Te amo, te ame Te amo, te amo Minha flor da manhã, meu éter e meu talismã, com todo o meu coração, te amo, te amo. Te amo sobre a luz das estrelas, te amo sobre os raios do sol, até na imensidão do infinito. Te amo, te amo, te amo, te amo sobre a luz das estrelas, te amo sobre os raios do sol, até na imensidão do infinito. Te amo, 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 te amo. Te amo, te amo, te amo. Diga ao seu coração, que ele é todinho meu, pois você é a coisa mais linda, que em minha vida aconteceu. Este momento sublime, fala por nós dois, ele conduz nossos sonhos, antes, durante e depois. Olhos nos olhos, deixando a magia correr, se soltam as fantasias, que fazem a gente crescer. Olhos nos olhos, nos espaços cintilantes, somos duas estrelas brilhantes, esperando o amanhecer. Somos duas estrelas brilhantes, esperando o amanhecer. Este momento sublime, fala por nós dois, ele conduz. Se soltam as fantasias, que fazem a gente crescer. Olhos nos olhos, nos espaços cintilantes, somos duas estrelas brilhantes, esperando o amanhecer. 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 Você me olha nos olhos, e me vira a cabeça, seu amor tão gostoso, que me deixa louco. Estou voltando sozinho, o caminho é tão longo, contando as horas e os minutos pra chegar. Seu amor me enlouquece, não consigo te esquecer. Não consigo esquecer. Bate o meu coração, num compasso te espera. Estou voltando pra casa, neste frio que gela. A saudade vazia, em tua solidão. Te quero nos olhos, te quero nos meus braços, abro meu coração. Seu amor me enlouquece, não consigo te esquecer. Seu amor me enlouquece, não consigo te esquecer. Seu amor me enlouquece, não consigo te esquecer. É tão lindo olhar em teus olhos, e dizer eu te amo. Ouvir em teus lados, palavras de amor murmurando. É tão lindo abraçar o teu corpo, e dizer eu te quero. Seu amor me enlouquece, não consigo te esquecer. Pois quando a gente se tem, tudo é tão belo. Só tantas palavras de amor, que nascem dos sentimentos. Prontam de cada emoção, explodem todos os momentos. Minha adorada, doce inspiração. Sonhos e encantos, magia e sedução. Minha adorada, meu silêncio e o meu grito. São tantas palavras de amor, que nascem dos sentimentos. Prontam de cada emoção, explodem todos os momentos. Minha adorada, doce inspiração. Minha adorada, doce inspiração. Sonhos e encantos, magia e sedução. Minha adorada, doce inspiração. Minha adorada, doce inspiração. Minha adorada, doce inspiração. Minha adorada, doce inspiração. Meu silêncio e o meu grito. São facinhos e relírios. Esse amor tão bonito. Amém. Hoje, um ano novo, os olhos do povo contém pra o verão. É tempo de correr o trigo, juntar no celeiro, porque eles são. Os frutos da boa terra, sob os cuidados do bom aguador. Mança, a voz se cega, porque a Seara já madurou. Música Essa é a nossa missão, chegou o verão, vamos colher. Música 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 No passo lento vai meu carro vai boiado. Música 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 O coração desse carreiro tem história, o carro velho é a glória, de um sertão que não tem fim. Música E quando a vida estiver pra mim faltar, o meu carro vai cantar, se despedindo de mim. Música 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 Música